Olá, sou Líria de Paula, sou educadora técnica há 20 anos. Hoje eu vou apresentar para vocês duas técnicas imperdíveis. Vou apresentar Dual Color, que são duas cores, e vamos finalizar com um corte assimétrico. Acompanhe o nosso passo a passo. Primeiro passo, fizemos uma divisão em quatro partes. E vamos iniciar o processo de descoloração. Vamos começar pela nuca, lembrando que a parte da nuca é sempre mais fria do que a parte da frente. Por isso que é necessário a gente iniciar o procedimento pela nuca, ok? Gente, no cabelo da Milena, como eu vou trabalhar com uma cor cobre, eu estou utilizando a volumagem de 20 volumes e com um descolorante que tenha plexo, porque é muito importante o descolorante ter a proteção, ok? Porque o cabelo da Milena é um cabelo já na altura de 1,6. Então, eu não vou trabalhar com uma oxidação muito alta, porque eu vou fazer um cobre. Então, eu não preciso descolorir até uma altura de tom muito clara. Eu vou até, no máximo, 1,8 aqui. Eu vou fazer um cobre. 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 Gente, o cabelo da Milena, ele já chegou na raiz que eu quero. A ponta precisa de mais um tom. Eu não posso continuar com essa descoloração, senão a raiz vai abrir mais do que eu necessito. Então, eu vou enxaguar. Vou dar uma carga de queratina e vou secar esse cabelo. E depois reaplicar só onde eu preciso clarear mais, que é no topo, tá? Porque a parte de trás já está perfeita, tá vendo? Certo? Porque não adianta continuar com essa descoloração, porque vai continuar clareando a raiz. Eu não quero essa raiz mais clara do que já está. Ok? E aí 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 Finalizamos o processo de descoloração, higienizamos, demos uma carga de queratina e secamos. Observem a textura do fio, sem uma elasticidade. Tá vendo? Eu preciso reaplicar o ponto, mas vou reaplicar só na parte superior. Porque eu preciso clarear um pouquinho mais essas pontinhas. A parte de baixo tá mais escura. Eu não vou fazer o processo de correção de cor na parte de baixo. Por quê? Porque aqui eu vou trabalhar com tom 7. Então eu não preciso clarear essa parte inferior. Mas a parte superior eu vou trabalhar de 8 pra 9. Então eu preciso clarear só um pouquinho mais essas pontinhas. Nós trabalhamos a descoloração com 20 volumes. Eu vou limpar as pontas com 10 volumes agora. Não vou utilizar 20 porque eu só quero clarear um tom. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A gente não limpa o que a gente vai escurecer, a gente clareia o que a gente vai usar uma cor mais clara, mais pêssego, mais pastel, ok? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Enfiamos, né, para aparecer a cor inferior, porque a ideia é essa, certo? E esse foi o resultado. Eu espero que vocês tenham gostado. E quem gostou, por favor, nos sigam lá no Instagram, no YouTube. E se quiser também, pode compartilhar esse trabalho que a gente fez. E o meu sentimento de hoje é só de gratidão. E eu espero que vocês tenham gostado. Siga lá, gente. Ok? E o meu sentimento de hoje é só de gratidão. E o meu sentimento de hoje é só de gratidão.